Oi gente, estou de volta para contar para vocês o que vai ter de bom para fazer nesse final de semana que é totalmente natalino. E no dia 24 vai ter o Natal das Santinhas lá no Rancho Sertanejo a partir das 23h e com entrada liberada até meia-noite. Lá vai ter funk, música eletrônica com o DJ Reginaldo Fontenelle, a banda 100% Abusado, o pagode de Wendell Pinheiro e ainda a dupla sertaneja Japinha e Ciane, hein? Vai ser muito bacana. E hoje, sexta-feira, dia 22, o Alambique vai sortear vários prêmios para os forrozeiros de plantão durante a noite inteira. A noite lá vai começar a partir das 22h. E quem vai comandar a noite será o forró peneirado, balanço da sanfona, gangue do forró e muito mais. Vale a pena tentar a sorte e ganhar um super prêmio, hein? Nesse Nodiana, quem não gosta de presente, né? Vai ter Natal também lá no meia-noite acaba. A noite de sábado, amanhã, dia 23, começa a partir das 19h. E quem comanda por lá vai ser o Wendell Pinheiro e a John Blacks, que vão tocar muito samba e pagode pra quem curte, hein? O evento também terá sorteios de brindes, claro que esse ano tá todo mundo dando brinde. E os brindes, os sorteios de lá vão ser babadeiros, hein, gente? Olha só, são baldes de cerveja, combos de vodka, entradas liberadas e ainda uma comanda com R$ 500,00 em créditos pra consumir a noite inteira lá no pagode, hein? R$ 500,00, gente. Não é pouca coisa, não. O Moai Restobá, ele também vai ter Natal, mas ele já vai começar o Natal em clima de carnaval. Na segunda-feira, dia 25, a partir das 4h, vai rolar o esquenta do bloco Salve Salvador. Quem vai comandar a festa vai ser a Vanessa Uzier, Rafinha Ibanda, Jardel Santos e a banda Marrakech, que agitou a Ponta Negra durante a FIFA Fan Festa aqui em Manaus. Também vai ter, dia 27 de dezembro, lá no Teatro Jebis Medeiros, a partir das 18h, o projeto Cantigas de Cantador Urbano. O evento que é gratuito, vai ter shows de Marcos Melo, Alain Renato, Daniel Albuquerque e ainda a banda Escândalo Fônico. Vai ser muito bacana, hein? E por hoje é só. Vou me despedir de vocês. Eu volto semana que vem pra contar pra vocês sobre os eventos de Réveillon, que promete ser um dos maiores do Brasil. E quero lembrar pra vocês que o Natal não é só uma data de comidas e festas, é pra comemorar também o aniversário do Menino Jesus. E se beber, não dirije, hein? Fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho